E aí galera, beleza? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo, Rodolfo aqui. Hoje a gente vai estar fazendo um teste na formação 4-3-2-1. Durante a partida a gente vai trocando uma ideia. Eu vou te mostrando aqui algumas coisas que acontecem nessa formação. Vamos ver se eu consigo replicar esse efeito aqui no Ingeleve 10, o Bombapete aqui do PS2. Conto com a presença de vocês no vídeo aqui depois da vinheta. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. A princípio vai tá nascendo Aqui agora Essa formação Porque eu nunca joguei nela no bombapete 4, 3, 2, 1 Tem 3 jogadores lá atrás É essa daqui C4 Beleza galera Formação, estratégia do time, linha defensiva Eu costumo jogar com A A defesa é mais forte O time joga um pouco mais recuado Porque eu percebi alguns problemas Nessa formação No eFootball Que a defesa não é tão forte Assim não, cara Então a gente precisa ter uma defesa legal Pra que essa estratégia funcione Então eu vou deixar um pouquinho mais recuado aqui Os laterais Apesar que eu preciso dos laterais um pouco mais avançados Eu não lembro mais nada como é que mexe no bombapete Vou ter que assistir meus vídeos Ainda bem que eu fiz vídeo É uma formação que quando eu conseguir encaixar ela aqui Ela vai ser uma formação top Top pra jogar Contra outros players Vai conseguir trazer um jogo bem mais equilibrado O jogador precisa ficar bem espalhado no campo Que cheio? É basicamente o que eu faço no pés, mano Eu toco a bola no pivô Faço um pivôzinho ali Tiro pro lado e bato pro gol É basicamente isso É uma jogada que dá pra você fazer rápido É meio indefensável isso daqui, cara O cara pode posicionar o zagueiro ali na sua frente Pra atrapalhar bastante, viu? Mas não chega a te impedir de fazer o que você deve fazer não, beleza? Deixa eu fechar as atualizações aqui Apertar start Tá começando a dar uns lag aqui Tá precisando um pouquinho mais de ofensividade O time sai um pouco mais, cara O bom do e-football é aquela estratégia de jogar com passe longo, né? Aí o jogador começa a se posicionar bem melhor Fica legal, cara O jeito que ele se posiciona aqui Essas viradas de bola É o jogo, quer dizer Que tapa Jogada clássica Tem jeito Pode ver que é bem mais efetivo Os ataques, sabe Quando você vem com o objetivo ali pelo centro É na cara do goleiro Você vai precisar, querendo ou não De um jogador que tenha uma boa individualidade Driba, essas coisas No bombapete ficou interessante essa jogada Olha, faz a marcação pressão bacana ali Viu? Já deixou o jogador com quadrada Mas a marcação surpresa, né Faz a falta ali, meu amigo Só Porretada pro gol, velho Precisa de um canhoto aqui Ah, mata Eu já vou marcando opção de passe Segura quadrada Pra ir fechando o jogo do cara Viu? É bacana, cara Informação legal Olha pro gol O Pogba Virou massacre O time, ele pressiona E eu não mexi nada na formação, mano Nada Estratégia Aquelas coiseiras que eu fazia lá, mano O time ficava apelão Não fiz nada daquilo no bombapete Mais um gol Mais um gol ali, mano A formação é muito boa, cara Eu percebi a questão da efetividade Era muito efetivo no ataque, mano Ataque pelo centro aqui É mortal, mano Eu não sei Quanto chute eu dei pro gol aqui, mano Mas eu consegui converter Bacana Falta Justo deu não Meia nóis Meia nóis Ah Problema Eu percebi isso aí No bombapete O jogador fica meio sumido Ali pra dentro Entendeu? Eles movimentam A movimentação deles Não dá muito legal, não Viu? Não sei se isso é questão de Ofensividade Não sei, cara No bombapete é assim É meio difícil de mexer nessas coisas Alterar a posição do jogador É a maneira mais fácil De tentar consertar isso aí Não, 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 não Não faz gol contra aí, cara Tá doido Olha aí pra você ver Como um escanteio Pra minha cabeça, linda Vai, goleiro Acredita Nossa Ninguém errou Olha que avenida Ah Foi mal Que pintura, velho Nossa, velho Que pintura, mano O estilo de jogo É diferenciada A formação, mano É diferenciada Não tem jeito Já pegou de chá Maluco do céu Dá muito opção de jogo Vocês não tem noção, cara Testa isso daí Depois vocês me falam, mano A formação é muito gostosa De jogar, mano A formação é delícia De trocar a passe, cara Depende Estratégia pra estratégia Com quem está jogando também Mas ela vai sair bem Eu tenho certeza que você vai gostar Do título de jogo aí Fechou? É nóis, tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Grande abraço do fundo do coração Não esquece não, cara Dá uma força pra gente no canal Tamo voltando aí devagar E em breve Sai mais vídeo aí Com a alteração Nessa 4, 4, 2 4, 3, 2, 1 Na verdade Valeu, galera Tamo junto Até mais